Diz a verdade Tudo está tão estranho Até o sol custa a nascer Diz-me sem desviar o olhar O que se está a passar E não digas que é nada não Não adianta esconder Está escrito em teu olhar Não adianta esconder Eu sinto até no teu tocar Que o nosso amor está diferente Não há mais chama entre a gente Não adianta esconder Não adianta esconder Está escrito em teu olhar Não adianta esconder Eu sinto até no teu tocar Que o nosso amor está diferente Não há mais chama entre a gente Não adianta esconder Diz a verdade Por mais duro que possa ser Eu não aguento mais E o coração custa a bater Diz-me sem desviar o olhar O que se está a passar E não digas que é nada não Não adianta esconder Não adianta esconder Não adianta esconder Não adianta esconder Eu sinto até no teu tocar E o nosso amor está diferente Não há mais chama entre a gente Não adianta esconder Não adianta esconder Não adianta esconder Eu sinto até no teu tocar E o nosso amor está diferente Não há mais chama entre a gente Não adianta esconder Não adianta esconder Não adianta esconder Está escrito até no teu tocar Eu sinto até no teu tocar E o nosso amor está diferente Não há mais chama entre a gente Não adianta esconder Não adianta esconder Não adianta esconder Está escrito em teu olhar Não adianta esconder Eu sinto até no teu tocar E o nosso amor está diferente Não adianta esconder Não adianta esconder Não adianta esconder Diz a verdade Não adianta esconder Não adianta esconder Não adianta esconder A CIDADE NO BRASIL